Chegou então a nossa quinzena para falarmos do Kamen Rider Gavi, mas Gustavão, aqui no programa a gente sempre fala a cada quinze dias de dois episódios, mas não temos dois episódios para falar, porque o episódio 10 foi postergado, né, tinha um evento a ser transmitido lá na TV Açari, e ele vai ao ar só depois do nosso programa, então essa semana a gente vai falar de um só, do episódio 9. Correto, teve maratona em Equidem, né, então assim, né, já estão acostumados, né, ou geralmente é golfe, ou geralmente é uma maratona, e dessa vez foi a maratona na, se não me engano, na cidade de Equidem, ou o lugar que chama Equidem, eu não tenho certeza, mas enfim, vamos falar aí do nosso Kamen Rider docinho, né. Opa, mas vou aproveitar antes do episódio, Gustavão, já que você é o nosso convidado especial de hoje, o que que você tá achando da série do Kamen Rider Gavi, agora que já foi quase aí dez episódios, né. Olha, eu queimei minha língua, porque, você já viu, né, Nara, você sempre tem aquela famosa piadinha, vamos lembrar lá atrás do Kamen Rider Gai, né, e o Kamen Rider das frutinhas, e não sei o que, olha lá, banana, laranja, kiwi, não sei o que, então assim, começou com esse auê, né, só que a gente foi queimando a língua. O Gai foi uma série muito bem estruturada, muito bom, um roteiro bem bom, e os personagens assim, ó, com, como é que eu posso falar, com as suas características todas apostas ali, então foi uma série muito boa. E com o Gai, eu queimei a língua de novo, porque igual eu falei, né, ah, o Kamen Rider da balinha, olha lá, o pirulito, não sei o que, então assim, a gente que é boa língua, né, então assim, eu tô gostando muito do Gavi, eu tô vendo muitos elementos da era show, então assim, eu não vou mentir, queimei a língua assim, tô adorando, tô gostando de ver o clima, não vou falar 100% sombrio, mas tem um clima ali dos vilões, né, que a gente tá percebendo que eles estão sempre com aquela conversa ali, né, ah, a gente precisa chegar na elite dos humanos, que eles têm que consumir os nossos produtos, a gente tem que dominar, não sei o que, porque no mundo deles, né, parece que eles já estão ali estabelecidos, né, o problema é que eles querem atingir o mundo dos humanos e perseguir o showman, né, então a gente tá vendo ali que tem uma didática muito legal, eu tô gostando, e sim, queimei a língua, e vocês deveriam queimar a língua também, porque tá muito bom, recomendo. Verdade, verdade, a série tá muito boa, e até aproveitando, pegando o gancho disso que você comentou, Gustavão, que eu acho que a Stomach Corporation ali, ela me lembra muito as grandes corporações que a gente tinha em séries da era F&C, né, como o Smart Brain, ou no próprio Gaim, a Yggdrasil, o Board, nem tanto ali no Blade, né, mas a gente teve, em várias séries da era F&C, uma empresa, uma corporação como vilão da história, e aqui é uma empresa familiar, né, toda a empresa ali alocou todos os irmãos trabalhando ali, não interessa muito se são competentes ou não, alguns parecem que não são muito competentes para aquilo que fazem, mas estão ali lidando com essa produção, e que a gente viu alguns episódios atrás, que na sociedade deles ali é uma coisa meio, não é tráfico de drogas no sentido da ilegalidade, é legal, mas aquilo ali é quase uma droga, né. É, se você for perceber durante o escalonar dos episódios, a gente percebe que eles estão agindo de forma underground, né, então assim, parece um pouco assim com essa comparação com a droga hoje, mas é bem mais sutil, é porque a gente, se a gente for ver o evoluir dos episódios, a gente percebe que eles basicamente estão atrás de frascos humanos, né, eles chamam em japonês de hitoprês, né, que é basicamente humano prensado, então assim, é bem interessante essa maneira como eles estão mostrando essa empresa, como que ela produz, entre aspas, assim, assim, foi até bom você ter falado do lance da empresa familiar, né, a gente já viu lá o CEO, né, falou assim, ó, vocês podem ser meus familiares, mas, besteira, rua, então assim, eu tô gostando, é, tá bem pesado, assim, entre aspas, mas a gente pode perceber algumas coisas, né, por exemplo, o Shoma fugiu, né, que teve lá a mãe dele e tudo, a história que vai virar onde fica a mãe dele, e a gente percebe uma coisa peculiar, parece que eles, eles, de certa forma, não podem consumir alimentos humanos, ou seja, eles podem, acho que é consumir só os produtos deles, né, tipo assim, eles consumirem os hitoprês deles, né, então assim, a gente viu uma coisa estranha, entre aspas, com o Shoma, né, que ele começou a consumir a balinha, o pirulito, a batata chips, né, e ele foi expelindo as coisas dele ali, né, os companheiros deles lá, os ditos gotizou, né, então eu achei muito interessante essa mecânica, então eu quero ver como é que isso vai escalonar, quando chegar aos futuros upgrades, como que vai ser. Bom, agora no episódio 9, os irmãos gêmeos que tinham sido colocados de fora, porque não conseguiram dar cabo do Gavi, ainda não levaram lá pro CEO da família o Raider Humano, ele ainda não sabe, né, do Raider Humano também, imagine quando ele souber, mas tiveram uma nova chance, por causa do outro irmão deles que trabalha ali no outro departamento, mesmo que já tinha feito episódios atrás, uma modificação nos vilões, né, naquele que conseguia fazer cópias e você achava que tinha destruído e não tinha destruído ele, né, que fez parte do episódio anterior. Agora trouxe aí uma tecnologia capaz de derrotar o Gavi e que é o que a gente vê nesse episódio e o Gavi ia sucumbir se ele não, se não fosse Halloween, né, ele não fosse Halloween e ele não tivesse descoberto o pirulito, né. Justamente, foi um episódio bem inusitado, então assim, o evento do Halloween é uma coisa que pega lá no Japão, né, então a gente viu que ele consumiu uma balinha diferente, né, um pirulito e a gente pôde perceber que esse pirulito foi o salvador da pátria, né, então foi inusitado até o plano das irmãs, né, chamar a atenção dele, atraiu ele lá pro galpão, né, e usou aquele aparelho que é basicamente eletrocutar ele e derreter ele, que pensa, né, doce de certa forma, derrete, né, vamos dizer assim, sobre uma certa condição, né, então ele usou a forma da bala, não deu nada, pereceu, tentou usar o marshmallow, foi de arrasta pra cima, né, e por último foi o pirulito, que ele provou lá que tem um gosto bom, mas ele, de certa forma, ele é resistente, né, ele é duro, né, tanto que foi o que salvou ele da pátria, vamos dizer assim, né, então a gente percebeu que ele virou meio que um Rider gigante, né, tipo aqueles, tipo o Megazord, entre aspas, vou falar assim, né, então, cara, eu adorei esse episódio, a metralhadora de pirulito lá, nossa senhora, eu ri de um tanto, assim, a gente acha um pouco espalhapatoso, mas eu acho que foi bem colocado, eu gostei e foi um bom episódio. Bom, uma coisa que me surpreendeu é que a moto voltou, depois dela ter participado dos dois primeiros episódios, a moto voltou, até porque daí na forma triciclo dela, é dali que surge a metralhadora, né, ele usa a moto pra fazer essa metralhadora. Ah, também teve a primeira forma que ele usou, né, Gustavão, foi o chocolate, foi por aqui, é o que derrete mais fácil de todos, né, o chocolate derreteu muito fácil, mas eu acho interessante também porque a criatividade de como você incluir aquela comida, aquele doce nas formas do Gavi, não só nas formas, nos poderes do Gavi, né, da batata chips pela fineza delas e realmente dá pra você se cortar com uma batata bem fininha, mas ao mesmo tempo ela é frágil, quebra fácil, como a espada dele também quebrava. Ela fica mais forte depois quando ele vai lá pro Chile com a batata com pimenta também, então o chocolate que realmente em bolinhas pequenas, assim, pode machucar, mas uma barra grande derrete, então é muito, é uma invenção muito interessante de você pensar numa comida, que tipo de golpe essa comida propicia, qual que é a resistência, a força dela, tudo isso, né? Sim, sim, achei muito interessante a escolha que eles estão fazendo, né, se a gente for parar até pra pensar nos episódios anteriores, né, Narece, não é todo o alimento que o Shoma espele um gotizou, né, então assim, por exemplo, teve um episódio, se não me engano, acho que foi o 4 ou 3, até me deu um branco agora, aquele que o senhorzinho quer roubar a casa, eu acho que é o 4, eu acho que não lembro agora, então o que que acontece? Ele vai lá e come um belo de um bentô, né, uma marmita lá e não espele nada. Não tem nada. Então a gente percebe que... Não tem um gotizou de arroz, um gotizou de brócolis, esses não tem. É, eu fiquei triste com a Toei, eu queria já o gotizou do churrasco, viu, Toei, tô aguardando, brincadeira, mas a gente percebe que é bem peculiar, né, então assim, é 100% guloseima, né, tanto que o termo em japonês pra eles é okashi, né, okashi tem várias traduções, né, então a gente pode pensar no... o mais certeiro é guloseima, então a gente pensa na batata frita, no pirulito, na bala, vamos pensar aí talvez outros doces, né, o próprio chocolate, que é o Valen, né, então é bem interessante, eu gostei muito da... do que eles estão fazendo, então pra dar uma ilustrada, esse aqui é o poder da metralhadora que ele exibiu, ó. Olha aí. O Guru Kahn. Eu gostei, eu gostei da metralhadora, mas olha que bonitinho, ele irritado, né? Eu gostei da metralhadora, mas eu não gostei da forma dele, não é só porque é grande e tudo mais, eu também não gostei e me veio na cabeça, no primeiro momento que ele assumiu essa forma, aquela forma final do X-Aid também, toda enorme, que ele não conseguia nem se mexer direito. Ah, sim. Então, não era prático, pra esse tipo de forma, o Switch Hector não consegue nem andar direito, tem que usar efeito especial, ali ele só usou a metralhadora, então não precisa. Mas no caso do X-Aid, quando ele ia pra trocação nessa forma, era em CGI, porque não tem como o Switch Hector se mexer com um negócio muito grande daquele. Então, eu entendo que é uma forma que não vai, eu acho que não vamos vê-la muito em ação, não vai ser muito usada, faz parte aí dos gadgets só pra vender mais brinquedo, né? E eu tô gostando do desenvolvimento também dos personagens, o Shoma, eu gosto porque ele tem essa animação, mas não é aquela coisa chata que incomoda, de personagem que incomoda quando é muito alegre. Ele, eu acho que não. Da mesma forma que o jornalista, eu esqueci como é que é o nome dele, de civil... Caraquida Ranto. Caraquida Ranto. Isso. O Ranto, ele me lembra muito o Shinji, lá do Ryuki também, mas ele é muito mais competente que o Shinji, né? Isso é a parte boboca do Shinji, né? É. Ele lembra essa parte, mas ele é competente, ele consegue investigar e ir atrás ali, às vezes, ele, como nesse episódio a parte cômica ficou, porque ele tava obcecado em conseguir a informação da menina sobre o monstro que atacava na passagem subterrânea, e elas acharam que era um sequestrador de crianças, alguma coisa assim, né? Uma coisa que me chamou muita atenção do Valen, Onaressi, é igual você falou, ele é como se fosse o Shinji sem ser aquele Shinji bobalhão, né? Então, se ele é um pouco mais sério, a gente vê que a motivação dele ao se tornar o Valen foi basicamente por ele ter perdido o mestre dele, né? Porque ele tem um background bem pesado, entre aspas, assim, né? Então, assim, ele já tinha perdido a mãe com o Granute, e quem cuidou dele foi o chefe dele lá, no jornal, né? Então, de certa forma, ele ficou muito, assim, em pé da vida, né? Querendo, de alguma forma, buscar essa vingança dupla, né? Primeiro pela perda da mãe dele, que foi atacada, e mais recente pelo chefe dele, que foi vítima também de um Granute, né? É, e pros nossos espectadores mais novos, que não acompanharam, por exemplo, séries da era Showa, aquelas que têm, digamos assim, mais o DNA do Ishinomori, né? O Valen é um rider da era Showa nesse estilo de ser da origem, da melancolia e das motivações, né? Ele é um rider bem Ishinomori, enquanto o Gavi é o que resultou da era Heisei, né? O rider mais estilo era Heisei, que a gente vê agora na era Reiwa, né? Que se afastou mais daquela ideia inicial do Ishinomori. Então, e essa combinação é ótima, porque um complementa o outro, e é isso que a gente tem visto também nesses últimos episódios, né? Sim, a Sática, né? Que é a garota, ela vai ser uma espécie de ponte entre os dois, né? Então, assim, já tô vendo até gente teorizando que futuramente ela pode se tornar um rider, né? A gente não sabe, né? A gente até espera que isso aconteça, né? Que é algo que hoje em dia é possível, que, por exemplo, o mesmo trio, um trio parecido que a gente tinha no Kamen Rider faz, com a Mari, que fazia lá a personagem feminina, mas naquela época, a mulher não se transformava em Kamen Rider, então nem que os fãs quisessem muito, existia a possibilidade. Hoje existe, a Toei já faz isso, né? Entretanto, mudando já de outra página, a série do Ryuk a gente teve, né? Acho que foi a segunda rider feminina, né? Se a gente considerar a Tako, né? Se considerar a Tako, né? Na época do Ryuk ainda tinha essas controvérsias, na época do Ryuk eles consideraram a Kamen Rider fã do filme, a primeira rider feminina, mas hoje em dia eu acho que a Toei já coloca a Tako como a primeira, né? Então daí a fã seria a segunda. E eu tô gostando muito desse tom da série, então, mais uma vez, pessoal, parem com esse preconceito bobo de balinha, não sei o quê, que tá muito interessante, tem muitas camadas ali, né? Que a gente já falou bastante aqui, então, recomendo bastante, e é isso. Vale a pena mesmo, Kamen Rider e Gavi, vale a pena e dá tempo ainda de assistir. Dá tempo, ó, tá começando. Episódio 9, hein, galera?